O Castro, recuperação do 13, na eterna grande, ela vem dominando, vai tentar mandar para o gole, o chute, a gol! Gol do 13! Glauber, logo depois da roubada de bola, ficou na saudade o zagueiro, Glauber aproveitou e não perdoou, passando portanto, não, na verdade o número 10 ali, Anderson Guinde. Ferrugem, ferrugem para a cobrança, lá vem lançamento para dentro da área, olha o bote rebate, vai mandar para o gole! Gol do 13! Após um bote rebate dentro da grande área, não sabia quem ficaria com quem, logo depois da chegada, de surpresa, João Ananias. Recuperação da equipe do 13, do Anderson Gindreia, agora para o Iago Martins. Contra-ataque da equipe para a Ibana, arriscou, levantamento, o que é que chega na cara do gol? Gol! Gol do 13! Jerônimo! Para fazer o terceiro gol da equipe do 13! Vai tentar cruzamento ali, uma esquerdinha, cruzamento na boca do gol, olha o quarto! Gol do 13! Gustavo Índio! Para fazer o quarto gol!